E aí galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, no meu celular e esse é o meu canal. No vídeo de hoje temos Gamer, Sonic, Rojo e Sonic 1. Se você não for aqui, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho de notificações. Dique like, compartilhe o Sonic, e bora sim, bora pro game! Opa! A Rojo é uma das minhas personagens preferidas de Sonic. Opa! Se quiser que ela não pode escalar igual o Knuckles. Mas é legal que ela pode voar, que nem o Tails. Bônus! 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 Não, não conseguimos. Mas não tem pra ver, a gente vai conseguir. Próxima zona. E aí. Conseguimos. O que é isso? 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 O que é isso?